Tinha um senhor que era meio esperto, né? Era meio esperto, ele criava um rebanho de orelha e tal. Aí, um filho, o cara chegou lá pra comprar um carneiro a ele, né? Aí, saiu vendo o carneiro. Ele deu o carneiro, era assim, a partir de umas quatro e meia, a partir de cinco horas da tarde, ele comprou o carneiro. Aí, ficou batendo papo por ali, aí o cara entrou pra dentro de casa, aí disse a mulher, disse, olha, eu vou tomar o carneiro dele lá na estrada. Aí, disse, mas como você vai tomar os carneiros? Eu achei muito simples. O cara tinha comprado um par de Alpercato, ele tava novinho, novinho, não tinha usado ainda. Aí, mas tem a pressa, ele correu por dentro do mato, aí deixou um par de Alpercato aqui, aí deixou outro lá mais na frente. Aí, voltou pra casa, né? Aí, depois o cara que comprou o carneiro vinha, puxou o carneiro, depois chegou na frente, tava uma sandália lá. Nova, nova. Disse, rapaz, se fosse as duas, eu ia levar, mas só é uma. Foi o valor. Aí, viajou. Ficou na frente, tava outro, eu disse, oxê. Ah, vou buscar, que eu via com ela, vou buscar outra, vou deixar um com o carneiro amarrado aqui, vou buscar outra. Ele tava lá escondido. Na hora que ele amarrou o carneiro que voltou, o cara pegou o carneiro aqui e botou. Aí, quando ele chegou, tava só a sandália, o carneiro mudado. Do cheio. Ainda saiu, cara, saiu. Caiu. Aí, o cara saiu. Bé, berrande da catinha, vira atrás, vira atrás. E bé, saiu. Lé, me sentou, escureceu. Aí eu, rapaz, vou voltar, vou comprar outro. Aí quando chegou lá, o carneiro não saiu aqui não, eu disse, saiu não. Não tem contato não, rapaz, eu achou a sandália ali, aí quando eu cheguei na frente, tava outro. Aí eu voltei pra pegar aqui, tinha visto primeiro, quando eu cheguei, o carneiro tinha ido embora, isso é mais. Não, mas eu tô carneiro aí, isso é o que você ganhou. Comprou outro carneiro, ele foi embora, e o cara ficou com o carneiro de graça pra ele, né? Aí, aí quando chegou lá na frente, tava um doido, um doido e um cabalá deitado. Aí ele estacou assim, quando chegou lá, tava com a cabeça cortada. Aí ele disse, não cheguei, foi você que matou esse homem? Eu disse, não, eu cortei a cabeça dele pra quando ele se acordar, encaixar. Ó, André, o Matuto, tá na beira da praia, né? Chegou uma dona pra tomar banho, né? Vai, ô linda! E ele tava, tá sabendo, né? Elas, tinha uma que era matutona mesmo. As outras tiraram a roupa no lugar certo, né? Aí uma, tirou a roupa na beira d'água. Aí caiu na água, quando a maré veio, meu amigo, aí... Ela ficou de lona. E o cabalá tá lá de hoje, né? E ela ficou com cerimônia de sair o cabalá na beira d'água. Cerimônia, tá aqui, menina matuta, né? Aí lá vem uma... Bandona de... De coco, né? Ela disse, é aqui. Esse é o trejão da banda de coco. Botou assim, na frente, e aí botou as mãos aqui, aí saiu, né? E o cabalá tá dando risada. Ele nunca viu, né? Ele disse, primeiro que eu vi bebendo água de coco. Boa noite a todos. Eu vou recitar aqui uns poemas que eu criei na escola. É assim, é relacionado à feira, assim, É um grande evento que tá acontecendo na comunidade Pela primeira vez. A todos que aqui vieram, Conosco prestigiar Esse belíssimo evento Na Fazenda Jatobá. Uma feira diferente, Onde a troca de saber São dois dias especiais, Venha também aprender. Muita gente reunida, Muita coisa a fazer. As equipes em ação, Pra melhor os atender. Nos dias 4 e 5 de setembro, Uma feira vai acontecer. Vindo gente de todo lugar, E alguns vão permanecer. Muitos alojamentos Surgiram pra atender. Inclusive, escola e igreja Pra melhor os acolher. Somos pessoas simples E ricas de coração. Quem chega em nosso lugar É recebido com atenção. São cinco barracas juntas Pra você escolher O que vai levar pra casa, Pois tudo ali é pra vender. Artesanato de qualidade É a nossa produção Do grupo de mulheres Exposto no feirão. Ainda não conseguimos Um destaque maior, Mas estamos lutando Por uma posição bem melhor. Este barro aqui usado É material deste lugar. Lugar rico e potente, Só falta água pra trabalhar. Miau, depois Quer vir falar, Cátia, sobre o... Miau! Miau! Boa noite a todas, a todos. Sou jornalista do Centro de Cultura Luiz Freire. E a gente trouxe o vídeo Que é uma animação, Um desenho animado Que a gente chama Curta de animação, Um cinema de animação, Mas uma brincadeira. E muito conectada Com o que a gente discutiu hoje. A gente teve discussões Bastante acaloradas Sobre soberania alimentar, Sobre agroecologia. E vocês vão perceber Que está tudo muito conectado. É isso. Boa sessão. Gato, 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 gato. Gato falava também. Gato tinha uma bodega, como hoje os homens têm. Onde vendia a cachafe, encostada no armazém. Com uma balança armada para comprar cereais, na bodega ele vendia bacaiá, açúcar e gás. bolacha, café, manteiga miudeza e tudo mais porém eu vou deixar isso para tratar de outro fato relatando a intriga do cachorro com o gato o cachorro foi passando na venda do gato então falou para beber fiado o gato disse por não subiu-se na pastileira uma garrafa desceu um cruzado de cachaça o cachorro ali bebeu botou fundo no cachimbo pediu fogo e acendeu o cachorro disse compadre eu vou prender o pré-ar porque carregou a fia de compadre cambambá e mesmo já deve a honra da fia de seu guará olha o bicho, ela diz odeira era um fera aí não foi nada não meu amigo aí se trocou essa luta na porta do barracão da baronesa preguiça comadre do rei leão que era o rei da selva né pedindo paz na questão rei leão não teve o que mandou comadre levante a bandeira e peça paz ela não tinha bandeira levantou a macaxeira ali ninguém perigou mais ali ninguém perigou mais que os confetes e serpente que os confetes e serpente sejam os nossos poros abertos no calor dos sussurros quero que você componha a sua música em mim e assim nos tornaremos belos simplesmente eu não quero mais saber de escrever poemas em frios papéis quero sim que minha palavra seja apenas esse ato de amor esse é de minha autoria eu vou dizer pra vocês Jaguadarte de Lius Quero que escreveu Alice no País das Maravilhas a tradução é de Haroldo e Campos diz assim Era briluz as lesmolisas tovas roldavam e reuviam nos gramilvos Era briluz as lesmolisas tovas roldavam e reuviam nos gramilvos os estavam minzicais e os momiratos como eu davam grilvos foge do Jaguadarte o que não morre garra que agarra bocarra que urra foge da ave fel fel meu filho foge e corre corre do frumioso babassurra ele arrancou sua espada valpão e foi atrás do inimigo do mundo na árvore tampã ele afinal parou um dia sonilundo enquanto estava em sussustada cesta eis que chega o Jaguadarte olho de fogo sorreu fiflando através da floresta e borbulia um riso louco sua espada mavorta vai e vem vem e vai para trás para adiante espada fere e corta e fera morta e ele o que volta da linfante pois então tu mataste o Jaguadarte vem aos meus braços ó menino meu ó dia fremular bravo bravarte ele se ria jubileu e era briluz e as lesmolisas tovas roldavam e reuviam nos gramilvos e os momiratos como eu davam grrrr os meus braços o Jaguadarte era aí vamos começar a Catu Ogan Nulu lá de Conceição das Criolos eles vão aí demonstrar tudo o que sabem para gente que não viu ainda e para quem é de Conceição admirar mais ainda então se os meninos estiverem prontos já podem entrar que essa é a hora tem vocês todos que estão aqui nós somos o grupo Ogan Nulu o projeto da QCC desenvolvido pelos jovens da nossa comunidade no Agogô Benilson e Daniel no AB Antônio Mendes no Gansá Josimar do Congas Amando e Sávio da Calçaia a banda Jirlene e Lady Boy das Caixa Leão e João e Jirlene e Jirlene e Jirlene Tchau! 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 Essa santa não é minha só Ela é de todos nós Ela é de todos nós A melodia principal de ti É a primeira voz É a primeira voz Pra se desacinar Juntamos não com não Juntamos não com não Juntamos não com não Juntamos não com não Fazemos uma roda Cantando uma canção Cantando uma canção Gargando uma canção, gargando uma canção O cirandeiro, o cirandeiro, a pedra do seu anel Brilha mais do que o sol O cirandeiro, o cirandeiro, a pedra do seu anel Brilha mais do que o sol Eu estava na beira da praia Ouvi as cantadas das ondas do mar Eu estava na beira da praia Ouvi as cantadas das ondas do mar Essa ciranda, quem me deu foi Lía Que mora na ilha de Tamaracá Essa ciranda, quem me deu foi Lía Que mora na ilha de Tamaracá Que mora na ilha de Tamaracá Tchau. 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 Eu fiz aqui um acústico, tá bom? Era pra me rico já com a minha equipe Mas eu tô montando ainda e eu não gosto de negócio De outra obra não, tem que ser bem improvisado Vou fazer aqui Um improviso, algumas músicas aí Não vou tocar também Música só de criouro, porque eu também não tenho tempo De pegar repertório, tá bom? Música pra Classe de hoje, mas eu vou tocar aqui umas duas Música Se vocês gostarem, tudo bem Se vocês gostarem, também tudo bem Eu pedi um rap Oh, 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 que vida boa Sapucaí na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Oh, 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 que vida boa Sapucaí na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Moro num lugar Numa casinha inocente do sertão De fogo baixo aceso no fogão O fogão a lenha Ai, ai, ai Tenho tudo aqui Uma zaquinha leiteira Um burro bom Uma fachada inteira Um violão E umas galinhas Ai, ai, ai Tenho no quintal Os pés de frutas e de flor E no meu peito por amor Plantei alguém Plantei alguém Que vida boa Oh, 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 que vida boa Sapucaí na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Oh, 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 que vida boa Sapucaí na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Vejo quando vou Na venda no varejo pra comprar Sal grosso cravo Outras coisas ao faltar Marvada pinga Ai, ai, ai Pego meu burrão Faço uma estrada Poeira levantar Alguma tristeza que for Não vai passar Não vai passar Não mata a burra Ai, ai, ai Tenho no quintal Os pés de frutas e de flor E no meu peito por amor Plantei alguém Plantei alguém Que vida boa Oh, 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 que vida boa Saquemail na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Viver tão feliz como eu No sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir Noito, um show no céu Maria Deito pra assistir Deus e eu No sertão Pra te falar Obrigada Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você De novo Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar Nem o infinito Não é maior Não é maior Que o meu amor Nunca se esqueça Do que tanto já vou Do que cantas Passari Aleveia, aleveia, aleveia Aleveia, aleveia, aleveia Escova, aleveia Enfriando este mundo Criando meu amor Sabe, aleveia Riojo de Navi, correu pro Pajéu O Rio Pajéu, vai despejar no seu preciso O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Acerca o seu peixe, a contra a rio do rio Malhava aqui pra soca, nesse desafio Saia lá do mar, pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra te arriscar e cutucar a fera Calar a cruz É que nós tava bem quietinho Aqui tu veio mexer com nós Agora sabendo aí vocês vão ter que me enrolar E só dos caras bem na voz Não se incomode com a minha vida Pra não esquecer da sua Então você falar de rua e cutucar Já tá no mundo da lua É que talento não se conta Mas pra quem tem é coisa rara Pode até me copiar que eu não vou Respeita as caras Minha pegada é segura e eu sou palada dura Ou seguro de roer Eu sou água de chorrada Chuva, corte, trovoada E o que igual dá pra nascer E nós não mexe com ele E nós te amando e cumpruta Quem tentou você inventar de se arriscar E cutucar a fera com a vara curta É que nós tava bem quietinho Pra quem tu vem mexer com nós Agora se alguém tá aí Você vai ter que me enrolar Minha voz Minha voz Vou deixar pago já O meu balaia é do médico Não 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 Obrigado. Eita, bichinho. Em que comunidade você mora? Eu moro na comunidade do Quilombo Feijão. O que você está achando das atividades e o que você espera desse evento? As atividades para mim estão sendo muito aproveitosas, estão trazendo mais conhecimento, uma troca de experiência também para mim. E o que eu espero é que as pessoas que participem, tanto da minha comunidade, como nas outras comunidades quilombolas, que aproveitem bastante e tirem as dúvidas e que não acabem por aqui, sempre vem mais um. O que é o Projeto Semento Crioula? O Projeto Semento Crioula para mim é um resgate das culturas, das tradições que as comunidades tinham antigamente. Aquele resgate que antigamente as comunidades trabalhavam com aquelas culturas, tanto cultura de plantação como culturas tradicionais. Quais as dificuldades enfrentadas pelo projeto? A dificuldade enfrentada pelo projeto, acho que sim, é mais envolvimento dos companheiros da própria comunidade. Acho que a peça fundamental é se a comunidade se envolver mais, é mais importante, o projeto tem mais resistência e mais força. Como o projeto é executado na sua comunidade? A gente tenta executar o projeto na nossa comunidade de forma coletiva, participativa, e também trazer o conhecimento e mostrar para os próprios agricultores da nossa comunidade o que é esse Projeto Semento Crioula. E qual a aceitação? Bom, bom, a nossa comunidade está sendo bom, ótimo. Qual o seu nome? Meu nome é Porfírio Miguel de Souza. E o que você faz? Eu sou agricultor e também faço parte de uma gestão de um projeto. Que projeto? Qual o projeto? Projeto de aquisição de alimento, PAA. E qual a comunidade onde você mora? Eu moro na comunidade de Clombo Feijão. O que você está achando das atividades e o que espera desse evento? Bom, a atividade para mim está ótima, está bom, aproveitoso, né? Eu espero do evento que traga mais esclarecimento, né? Que os nossos companheiros aproveitem bastante, tiram dúvidas, né? E que traga mais clareza para os participantes. O que é o Projeto Semento Crioula? Bom, o Projeto Semento Crioula, para mim, é um resgate, né? Das tradições antigas e também a purificação das sementes que você tem na sua comunidade. Quais as dificuldades enfrentadas pelo projeto? As dificuldades enfrentadas pelos projetos é mais o envolvimento da comunidade, né? Se a comunidade se envolver mais, o projeto se fortalece mais. Como o projeto é executado na sua comunidade? Coletivamente, né? De forma coletiva e participativa de jovens e crianças, né? Também. E os idosos. Qual a aceitação? É boa, ótimo, né? O pessoal está gostando bastante. Fechou? O senhor autoriza a gente mostrar a sua fala e a sua imagem nos meios de comunicação em geral? Aceito. Com muito prazer. Obrigado. Obrigado. Tá, valeu. Qual o seu nome? Meu nome é Erivan Espedito Pereira. E o que você faz? Eu trabalho na área da empresa Construtora Civil. E o que você desenvolve? Dentro da empresa? Dentro da comunidade. Eu sou o ponto focal dentro da comunidade nesse projeto e uma das lideranças da comunidade. Em que comunidade você mora? Sou da comunidade de contendas e tamboril, mas eu resido na tamboril. O que você está achando das atividades e o que você espera desse evento? As atividades estão maravilhosas. Eu espero a gente progredir mais. Porque cada dia que passa, cada evento, você vai aprendendo um pouco mais. O que é o projeto Sementes Crioula? O projeto Sementes Crioula é praticamente uma família. Você vai aprender, a gente aprendeu novas tecnologias, conheceu novas pessoas. Foi uma experiência nova que eu não tinha. Como o projeto é executado nas suas comunidades? Na verdade, não foi totalmente executado devido à escassez da chuva. Mas uma grande parte foi executada, como a troca de saberes, uma da comunidade para a outra. Muitas outras comunidades que a gente não conhecia, agora estão conhecendo. Qual é a aceitação? Bom, 100%. Qual é a aceitação? Aceitação ou aceitação? Aceitação. Aceitação do projeto, como é que ele é vivenciado, assim. Ah. A comunidade das pessoas com o projeto. Tem várias pessoas, que eu acho que em toda a comunidade, que deixa muito a desejar. Mas isso daí tem que ser superado. Não adianta eu ficar só batendo nessa tecla aí, não. Você autoriza a divulgação da sua fala e imagem nos grupos de comunicação em geral? Autorizo. Nas nossas comunidades de Contêndios, do Feijão, da Mirandiba, Jatová, aqui em Cabrobó, Santana, Salgueiro e da TCC, do Conceição das Criuras e Salgueiro. Do Centro de Cultura, Lúcio Freire, da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, a CEPI e a Embrapa. Então, são assim, um grupo de pessoas que está realizando. E tem outras instituições que apoiam, como a Canadá Internacional e a Prefeitura de Cabrobó. Então, assim, as outras prefeituras, a gente não está tendo informação que apoiaram. Então, a gente não vai divulgar, porque acho que é uma responsabilidade desses municípios nos apoiar, porque é recurso que entra no nosso povo, o município tem que ser parceiro e alguns, no momento, não foram. Então, acho que não é interessante a gente estar citando o nome dessa galera. Ok, então nós convidamos os facilitadores do debate de mulheres na luta. A gente não vai divulgar, porque é uma responsabilidade do debate de mulheres na luta. Não é, Martinho? Depois, na discussão, eu passei. Bom, então, é isso. O muito difícil é o primeiro passo, da gente ir atrás, da gente ir buscar. Aqui do Jatabá foi um processo. Começou por Maria Gregório, há uns 15, 16 anos atrás. Ela começou nessa luta das Cébis, começou pelas Cébis. E daí ela começou esse processo, se introduzou ali com o pessoal de Conceição das Criolas, que era a Givânia, Dona Generosa, outras pessoas, entre outras mulheres aqui dessa área da fazenda. E daí ela começou esse processo. Quando veio para o processo de conhecimento municipal, quando ela veio para a questão municipal, ela agendou o pessoal de Conceição para vir aqui, para falar um pouco dessa questão com o Angola. Quando eles não puderam vir, um dia, vieram, ou dias depois, quando chegaram em Cabralbó, disseram que em Cabralbó não vinha negros. Que era um município totalmente branco. Lá não existia negros. E aí, então, o pessoal que vinha para uma conversa dentro da comunidade, acabaram voltando exatamente para essa questão. Daí ela ficou mais ou menos uns tempos aí parada. E aí a gente nunca se envolveu muito. Tanto eu como filha, minha outra irmã, que ela é mais afastada dessas coisas, ela não tem uma integração geral dentro da associação. E aí, quanto nós mulheres da comunidade. Daí quando eu comecei a sair fora de casa, muito cedo para trabalhar, essa questão de morar em casa de família. Aí, para tentar estudar, para tentar ter um conhecimento mais amplo, porque aqui a gente não tinha. Minha mãe foi a primeira professora da comunidade. Como ela é um pouco tudo da comunidade, tudo começou por ela. Então, ela não tinha estudo para instruir a gente. O pouco que ela aprendeu foi apenas se alfabetizou. Naquela época, eu tinha que pagar para poder se alfabetizar. E ela passou por todo esse processo dessa alfabetização. Ela costurava, ela colhia o botão para pagar o estudo. Quando ela aprendeu a ler um pouquinho, aí ela começou o processo de ensinar a alfabetizar as outras pessoas dentro da comunidade. Daí foi quando ela começou a luta, realmente, dentro da comunidade. E aí, teve uma pausa muito longa. Durante esses 16 anos, 15 anos, 16 anos, teve uma pausa muito longa. Até 2004, mais ou menos, quando eu morava fora, passei a participar de movimentos sociais, essas coisas. Aí, fui começar a estudar a nossa identidade, que identidade a gente tinha dentro da nossa comunidade. Daí, passei por um processo de formação, por aí. Aí, quando eu voltei para cá, em 2004, mas em 2005, foi que eu comecei esse processo de ir atrás, de buscar essa questão da nossa identidade contra o Cinebola. E aí, a luta começou um desenvolvimento melhor dentro da comunidade, teve um processo ainda muito valoroso. Hoje, nós já estamos há três anos nessa luta mesmo. O pessoal está se engajando aqui como... Vocês estão vendo aí que a maior parte da equipe de trabalho é mulher. E aí, a gente começou o processo das mulheres no artesanato, que tem hoje, a gente começou há um ano e pouco, a gente começou o grupo. Está desenvolvendo, nós pouquinhos. Sem recursos mesmo, a gente está tentando desenvolver um pouquinho. Corra aqui, corra ali, pega um pouquinho de ouro, para desenvolver. Então, como luta, a gente tem várias conquistas. Já que foi essa conquista de ser quilombola, de hoje, nossa comunidade, a maior parte da representação da nossa comunidade é mulher. Eu acredito que todas hoje se consideram quilombolas, e elas estão aí na luta como quilombolas. E nós estamos aí na luta. Estamos dispostos a lutar sempre, para que a gente seja reconhecido. Pois é que o nosso processo é lento. Temos vários problemas aqui, com a questão da nossa conquista. A conquista desse projeto, por exemplo, agora de... Já numa fase, assim, final de conclusão, quando estava na construção desse bato, De repente, vem alguém que diz, não, vai ter que ir para todas, né? Está sendo um momento muito importante, né? Quando a gente tem mulheres, tem homens, tem criança, né? Eu acho que é uma coisa muito boa para a gente estar nessa discussão com esse público, porque vai dar mais continuidade à nossa luta. Assim, a luta da mulher, ou das pessoas, né? Das comunidades, principalmente, né? Tem sido uma luta muito difícil, e acho que a gente tem avançado em algumas coisas. Primeiramente, quando a gente vai falar, a gente sempre dá uma... Treme bastante para estar falando para outras pessoas. A gente sempre costuma dizer que a gente não sabe falar, né? Não quero falar, não sei falar, né? Então, isso não é por acaso. A gente foi educado desde criança que quando as pessoas mais velhas estavam falando, o menino tinha que ficar calado. Cala a boca, o menino, né? Então, era essa educação que a gente tinha de pequenininho, né? Então, a gente nunca sabia qual era o momento da gente falar. Então, isso é uma luta das mulheres, né? Que a gente vem lavando isso aqui melhor e que... Na nossa longa caminhada, a nossa longa luta, né? Porque é a gente falar, né? E falar da gente, né? É bom, porque eu não estou falando daquilo que eu estou vivendo, né? Falar daquilo que eu estou passando na minha comunidade, né? Mas, mesmo assim, a gente tem dificuldade quando a gente está expressando isso. Mas, é interessante que a gente quebre isso e a gente está vendo que isso tem dado um passo para a gente estar vendo hoje e nas comunidades desse tanto de mulher, né? E nós estar aqui também, junto com vocês, que não vamos estar fazendo isso sozinha, né? Fazer um debate de mulher. Então, isso já é um grande passo que nós temos dado, né? E não poderia deixar de frisar isso porque é luta, né? É difícil, né? Então, isso é um outro espaço, é um outro caminho que a gente trava muito porque quando a gente cala, as pessoas passam por cima da gente e fazem do jeito que eles querem, né? Porque se a gente não disser que não é assim, as pessoas vão fazendo como sempre fez há muito tempo que hoje a gente está querendo quebrar isso, né? E a gente teve essa educação de dentro de casa, do pai, do irmão, do marido, né? Porque era ele quem falava, era ele quem dominava, né? E era ele quem fazia tudo para se aparecer, para ser a pessoa que estava de destaque. Nós sabendo que nós, mulheres, nós estávamos e estamos em todas essas discussões, em todos esses momentos, né? E hoje a gente tem dado continuidade, mais tomadas de decisões, né? Quando é para a gente discutir o que é melhor para a nossa comunidade e pontuando também, fazendo um recorte, o que é que as mulheres querem discutir, né? O que é que dentro da comunidade a gente vai discutir. E aí, de conceição, né? Nós temos, assim, um exemplo muito bom e muito forte, é porque nós moramos em uma comunidade quilombola, conceição das crioulas, né? Então, o nome para nós, e nós já carregamos um grande peso a dizer que esse nome é muito importante, né? Para nós, mulheres, né? E aí, muitas vezes, nós tomamos as decisões na frente para estar dando continuidade ao nosso trabalho, à nossa luta, aos nossos debates. Claro que os companheiros estão de lado, né? Como chegaram a seis negras, né? Na década de 1800, naquela comunidade. E aí, como a Joana tem colocado, a igreja, com todas as suas... E aí,